o jovem general x antes era conhecido por mais conhecido por general x é mais conhecido por general é a altura que há 15 anos e quando vivia em santoné eu cantava no grupo no grupo radicais vip não sei se conhece as músicas e vamos virar assim um cara para aquela câmera e me conheciam como general x eu vou parar aqui assim que é para alguém que torceram muito assim que me conheciam como general x e agora eu vivo em luxemburgo passei uma temporada em Portugal fiz alguns temas conhecido com o meu nome idilho o Espírito Santo que é o meu nome de família mas quando vim para Santo Médio de volta eu achei que o general x seria ideal porque o nome o nome da casa quando comecei a minha vida artística e viveu em Portugal quanto tempo? eu vivo em Portugal 10 ou 11 anos e neste momento estou em Luxemburgo enfim vivo em Luxemburgo porque situações que foram surgindo o destino que enviou para lá exatamente o destino nos envia para vários lugares e dá-nos muitas opções não é e como é que está a sua carreira? Está boa eu andei algum tempo parado por causa das situações como já disse que foram ocorrendo mas no entanto com este regresso por Santo Médio eu sinto-me bastante motivado para poder começar a fazer algumas cenas diferentes e parece-me que desta vez quando eu for vou começar a focar um bocadinho mais na coisa três temas novos para apresentar ao meu povo ao meu amigo a minha gente é quando cantei aqui os três temas estou feliz por ter recebido o convite já tens álbum no mercado temos aqui Zomba Sensual eu sou radicado em 2006 em Portugal e um colega meu meu irmão Mancali muita gente conhece um forte abraço exatamente diz uma coisa porque que o general quando fala fica sempre já muita gente me disse isso não sei faz parte dos ticos a gente já me disse isso mas é mais forte que eu não consegui mais forte que tu não consegui não consegui não realmente parece um bocadinho de semente fazer um betão e ficar assim ó muito bem e viés para Santo Médio férias? vim de férias da minha terra da minha gente da minha família da minha mãe meus irmãos enfim toda a gente foram 15 anos 15 anos fora 15 anos ausente sem vigiar assim a casa exatamente por exemplo eu sei demorei estou em dica com o pessoal eu acredito que esta vez vou fazer alguma coisa para melhorar e como pensar isto é perdido seja bem vindo a São Toméi Príncipe como São Toméi obrigado feliz na atual São Toméi bem vindo de volta a TVS a meus irmãos a todos enfim e boas entradas a 2016 e a coisas boas como é que foi portanto a tua participação no programa gostou do programa gostou estou feliz vi aqui coisas aprendi coisas novas com a desculpa se não é a Teixeira exato aprendi coisas novas assim como decorar uma mesa de jantar dez pessoas enfim fazer coisas também sou muito apegado a casa eu gosto de uma casa bem arrumada enfim tudo isso de uma aqui uma ideias novas para poder fazer depois a minha casa quando chegar a cabeça de Lária tem muita coisa muita já vi que sim ela ensina muitas coisas já tentamos afinar a afinar o ano e ela já ensinou aqui muitas coisas e Lária faz assim uma espécie de uma retrospectiva para o nosso convidado que é bom fazer essa retrospectiva para o nosso convidado que filho pródigo sair fora de casa o bom filho a casa torna o bom filho a casa torna nós estamos cá portanto com esta rubrica é uma rubrica que vem para presentear os nossos espectadores com coisas novas de decoração de arte e sobretudo da maneira como nós lidarmos com as coisas que parecemos assim misto de cabeça portanto as vezes queremos fazer uma festa queremos fazer um jantar de família e ficamos assim o que é que eu hei de fazer então a rubrica artesfilei para dar todas essas dicas dos nossos espectadores de como organizar as coisas como fazer as coisas da maneira mais simples sem criar grandes tantos sem muitos gastos com umas florzinhas com umas pétalas uma toalha uma coisa de gênero e conseguir ter algo de belo portanto é a tendência portanto nós falamos de um uma das tendências que levam ao mundo da decoração portanto tudo tem a ver também com o nosso estado de espírito nosso estado emocional e sobretudo com as nossas necessidades em São Tomé e no príncipe não é a nossa ilha Irmã que também nos assiste todos os dias também todas as semanas as quartas e sextas estamos aqui e com certeza alguém de lá gostaria de estar aqui logo no início para pegar também uma pulseira mas não foi possível não é estava a 150 km a muito longe quem sabe da próxima vez eu acho que vamos ficar aqui não é deixa eu só dizer que eu no dia 30 fico convidado para ter uma parte de um espetáculo em Trindade gostaria de dizer ao pessoal que quisesse ouvir uma música nova temas novos que eu trouxe comigo que comparecesse lá e eu ficaria muito feliz e apresenta de todos cantar para o meu povo e ser mais conhecido e ser um bocadinho mais conhecido de facto é verdade é para vender os álbuns é isto aí é assim que se faz a música meus senhores é o fim agora vamos ficar então com a música o nosso general ex general ex ex general ex wife ex husband enfim né ao contrário né usejo não é só que você usejo vieram depois muito bem até a próxima edição tchau tchau fica agora com o general ex tchau tchau